Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Shantai no ultimo episodio vimos que de novo se eles mostrarem a gente tinha que vir voltar pra cá pegar a habilidade elefante e a gente tem que ir pra esquerda pra terra da coruja nossa aqui voltando aqui, tava igual na frente do tempo ai eu aproveitei e juntei uma grana e dei umas habilidades novas pra Shantai agora ela mistura o gaio com o gao 5 não, quem falou pra entrar nessa bolsa de cidade ah eu vou botar aqui ó uhu ataque giratório do da ossinha ai yeah a gente morre nova pô agora que é de novo se a gente ganhar habilidade nova se ela joga a gente nova a gente tem o pisadão Eu não sei se eu vou ter que descer ali Ah, esses bichos são um saco também Ah, pode que tá, nem caiu ali, muito palhaçada Eu não sei se eu vou ter que descer aqui Eu não sei se é o elefante que vai gerar aquilo Deixa eu pegar Ah, também estou atacando, não era para ela me acertar não Eu ainda não testei como é que é o ataque do elefante Ah, já sabemos, só cai droga até ali de cima Tchau, tchau. Pior que ela não é nem um pouco como ela, ela vai e... rebenta mesmo. Essa bosta desse ataque, desse bicho, não percebe. Não, eu to dando ataque e não vai. Não sei se eu vou precisar subir aqui. Nossa, o bicho não ta nem na tela essa merda. Acho que a aranha, ela sobe nessa parede. Ai, que parecida, cara. A gente pegava sua porta ali, lembrando de um momento. Não, 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 não... Pode tentar a sua porta ali. Ainda não, 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 não. a gente não voa é melhor arriscar por aqui não a gente não pode ouvir o que a gente não pode ouvir o que a gente não pode ouvir Ai, tudo machuca gente! Ah, que bosta! Acho que lá a gente tem que descer mesmo na escada. Vem todos caminhar todos. Pelo menos nessa parte não tem buraco para a gente cair, que é uma desgraça. Tome que bicho desgraçado. 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 Nossa, por que ele tem que ir do outro lado da sala para falar? Eu escutei que você está seguindo para o Monte Pontiagudo Isso é um longo caminho daqui, mas você achará... Se você for para Leste É, todo mundo fala isso, mas é sempre o caminho contrário Camarado Gecko Tem uns que só trabalham a noite, outros só trabalham no dia Trato de banho Save home Acho que para cá agora vai ter alguma coisa que dê para a gente usar o ataque do elefante Ai que merda é essa, por que ele está me atacando? Não, não é só o destino Não é só o destino Não é só o destino Oh, louco! Tá de dia! Vai, desce aí! Vem, vem, dá uma... Ué, me ataca na série dessa bosta? Ah, o palhaço tem que entrar na frente! Tchau, tchau! O que vai fazer? Não! O melhor é tentar pegar aqui! Tá bom não riscar, não! Eu quero ver que tem lá em cima! Ah, vai se foder, cara! Isso é uma merda de queda! Não, isso coloca no negócio certinho pra você cair mesmo! Olha aqui! Não! 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 Todas as merdas não atingem o... É, aqui é... Ah! Eu tava vendo ali no inventário... Acho que a última criatura que a gente vira é um pássaro. Ah, tem hora que eu devo ser horrível, pô. Ah, pelo amor de Deus, tinha que ficar escuro. Ah, pelo amor de Deus, tinha que ficar escuro. O melhor é estar com um Shantai mesmo, que o macaquinho exagera no pulo. Essa bosta dessa a gente ataca num paulo. Ah, não acerta ele. Ah, tem um vagalume ali. Ah, eu tenho um vagalume ali. Aí eu vou tanto pegar... E aí ele vai... Ah... Ah... Ah, eu tenho um vagalume ali. E aí... Ah, valeu, eu dei pra gente Chantai. Ai, atorvei essa malha pelo menos Vamos ver, caliço, ok, você vai morrer? Ah, o idiota ficou fora do alcance do cabelo e não leva dano Ah, oi, tudo isso é palhaço Ah, oi, tudo isso é palhaço Ah, oi Ah, oi, tudo isso é palhaço Larga da parede, desgraça! Mas que merda! Não posso lutar com essas bostas enquanto eu não me largo! Mas, eu não vou! Não vou! Eu não vou... Não vou... Não vou! Eu cheguei do outro lado da montanha. Não, todo mundo só fala, vai pra leste, vai pra leste. Ah, que desgraçado, o negócio que liga um ao outro. Ai, Lobo de merda. Ai, eu tenho que matar por isso, Lobo de merda. Ficar atrapalhando, gente. Ah, chegamos no... Aqui vai ser o próximo lugar. A gente tem que chegar na cidade. Ah, meu povo, como já tá dando o tempo aí do nosso episódio, pra não arriscar cair da montanha aqui de novo. Chegamos aí no topo da montanha, mas a gente tem que chegar na cidade pra alguém liberar o caminho pra gente. Temos umas habilidades novas aí, usamos a pisada do elefante. Então, é isso aí, meu povo. Então, até a próxima. Tudo bom? E fui. E a gente sabe onde tá essa cidade aí, pra poder entrar no labirinto. Tchau, tchau, tchau.